A que ponto a população de Breves chegou? Preste atenção nessa conversa de um grupo de WhatsApp, em que uma funcionária de uma creche aqui do município de Breves pede ajuda para comprar um material essencial para as crianças daquela creche. Preste atenção! Boa noite! Tem alguém nesse grupo que tenha uma banheira usada, que queira desapegar por um precínio camarada, ou que possa doar para a creche Cecília Rocha, para a turma dos nossos bebês mais novinhos. Se tiver, entre em contato comigo, por favor. Em seguida, uma pessoa comenta embaixo. Pai amado, a prefeitura não consegue comprar uma banheira. Que triste! A pessoa responde. Infelizmente, não conseguimos por lá. Veja só, essa realidade. Breves tem a maior arrecadação do arquipélago do Marajó na área educacional. Record, já ultrapassando aí a casa de 300 milhões de reais. Infelizmente, está faltando o básico para as crianças nas creches. Isso porque falta responsabilidade.